Este foi apenas um dos assaltos praticados por Guilherme Vinícius Monteiro, de 21 anos. As imagens das câmeras de monitoramento registram toda a movimentação dele e do comparsa, que ainda é procurado pela polícia. A vítima, com as mãos na cabeça, é obrigada a entregar tudo o que tem. Depois, eles saem pela porta da frente. Guilherme foi preso após receber a alta do Hospital de Urgências de Goiânia. Depois desse roubo, ele já tentou roubar uma outra distribuidora, que ele já havia roubado ainda esse ano, tinha levado 50 mil reais, só que voltando para praticar o mesmo crime com desfavor da mesma vítima, a vítima acabou, a informação que a gente tem é que ele acabou sendo atingido, foi alvejado por disparo de arma de fogo, e por isso a prisão dele, inclusive, ocorreu no hospital, porque ele estava ali em decorrência dessa outra tentativa de assalto, em relação a outra vítima. Segundo a polícia, Guilherme recebia as informações de comparsas do crime sobre bens e dinheiro em casas e comércios, e assim escolhia as vítimas. Eles queriam, na verdade, procurar joias, porque tinham essa informação anterior, que ele realmente tinha uma oficina ali em casa, e que poderia ter joias em casa. Guilherme já tem 10 passagens pela justiça, já foi preso duas vezes em flagrante e solto logo em seguida. Livre, ele continuava a praticar assaltos a residências e a comércios, e sempre agiu armado. Preso outra vez, como manda a lei, ele vai passar por uma audiência de custódia, e sim, pode responder em liberdade outra vez pelo crime que cometeu.